O auxílio emergencial, né gente? Esse auxílio, inclusive, ele veio para auxiliar também os autônomos, né? As pessoas que não têm CNPJ, que não estão empregadas, que trabalhavam ali vendendo seus produtos, mas por conta da pandemia houve uma queda, essas pessoas deixaram de ter uma renda e a situação não tem sido fácil para essas pessoas, principalmente depois que acabou aí o auxílio do governo federal, né? Vale ressaltar que o governo do Estado também agora criou um programa que vai auxiliar essas famílias de baixa renda. Ainda não está definido quando que começam as inscrições, como será. O projeto foi aprovado na semana passada pela Assembleia e a gente vai aguardar nesta semana para saber como ficará essa situação desse programa do governo do Estado, que também vai auxiliar essas famílias. A gente já ouviu aí na reportagem da Kelly de que as pessoas acham muito pouco esse recurso do governo federal, esse auxílio, né? Mas agora com esse auxílio do governo, talvez dá para melhorar um pouquinho mais a renda. O fato é que tem muitos autônomos passando aí por dificuldade. Vamos acompanhar agora na reportagem da Daiane Oliveira. Para muitas pessoas que trabalham como autônomas, o termo resistir tem sido experimentado durante a luta diária para conseguir um valor no fim do dia que ajude a pagar as contas. Como é o caso de Rafael, vendedor de limpador de parabrisas, ele conta que suas vendas caíram e aumenta a sua preocupação para garantir o necessário que o ajude a sustentar sua família. Eu tenho visto que as minhas vendas caíram muito, né? Mas assim, tenho trabalhado, lutado para me poder conquistar o meu pão de cada dia. E assim, quando as coisas se tornam ruins, você tem que trabalhar duas vezes mais, né? Você tem que se dar mais para você conseguir pelo menos sobreviver. Então, para mim, sofreu um impacto muito grande, sim. Mesmo difícil, Rafael tem driblado a crise para conseguir a sua renda e garantir o pão de cada dia. Por que eu consigo? Por que eu estou conseguindo? Porque eu estou me esforçando para que isso aconteça. O que acontece? Antes eu trabalhava até as quatro da tarde. Hoje eu trabalho até seis, seis e meia, sete horas. Para quê? Para me poder conseguir trazer esse sustento para a minha casa. Mas se eu não estivesse trabalhando além do meu limite, com certeza eu não conseguiria trazer esse suporte para a minha família. Com a orientação das pessoas evitarem sair às ruas ou sair se for somente essencial, automaticamente o movimento cai. É quando o trabalhador informal, que é o caso também dos vendedores ambulantes, sentem a necessidade de buscar mais vendas, aumentar o seu faturamento do mês. Especialmente com a mudança em relação ao auxílio emergencial. A luta para não ficar em estado de vulnerabilidade é maior. Em 2020, o auxílio emergencial, no valor de R$ 1.200, ajudou a complementar a renda e até trabalhar com uma certa tranquilidade. Preocupante mesmo está o cenário desde o início de 2021, quando o auxílio parou e agora será reduzido drasticamente. Boa, não foi um auxílio que pudesse ser uma coisa que atingisse a meta de famílias que hoje precisam e que estão passando por necessidades, né? Que eram os R$ 1.200 para uma família. Então, eu não senti esse impacto por causa disso, porque as pessoas recebiam esse auxílio e com esse auxílio eu conseguia, as pessoas compravam de mim. Então, eu não sofri esse impacto. E assim, acabei recebendo, eu recebi o auxílio também emergencial para poder estar ajudando a trazer suporte para a minha família. Hoje, nesse ano de 2021, eu posso falar abertamente para vocês que nós sofremos um impacto muito grande. Por quê? Porque esse auxílio emergencial de R$ 200, R$ 300, não dá nem para poder tampar pelo menos a água e a luz das nossas casas. Então, o que acontece? O povo não está comendo, o povo não está tendo condições de sobreviver. O povo não está comendo, o povo não está tendo condições de sobreviver.